Eu sou a mosca Minha ideia, na verdade, já antes dessa história toda acontecer, era eu levar a erudição para a música moderna. Era uma coisa assim, eu gravava com oboe, com fagote, com corda inglês, com contra-fagote, enfim. Era com cellos e com cordas, eu queria fazer uma coisa assim, um clássico, mas com um beatzinho. Como você explicaria, Manuel, essa fase que a gente pode chamar de experimental, de roqueira do Rony Von, que vem de sucesso estrondoso, anterior ao final dos anos 60, em que ele investe numa sonoridade nova. Comercialmente, não deu muito certo, porém, ele acabou passando para a história como um cantor que investiu no rock brasileiro ali no final dos anos 60. Como é que você vê esse momento dele? O que você acha disso, de fato? Era uma época que você queria deixar, como aí, graças a Deus, a gente deixou marcas do que a gente fez. A cabeça dele, nessa hora, deixou de pensar, na minha concepção, deixou de pensar no dinheiro, no valor financeiro. Existia alguma coisa de realização. Vamos dar uma dissecada nesse disco. Como é que você fez, na verdade, para compor, para escrever, você e as outras pessoas que participaram do trabalho? Para uma música que, de certa forma, é complexa de tocar e de gravar. Não é só inspiração, não. Estou dizendo tecnicamente. Efeitos eletrônicos, efeitos de estúdio, música, misturado com música erudita em alguns momentos. Fala um pouco da produção técnica e artística desse disco. Olha, nós, muitas vezes, entramos no estúdio, de uma forma tão experimental, principalmente por parte do Cozella, que ele queria descobrir sonoridades e timbres. Então, o Cozella teve espaço comigo e com o Rony, para criar o que ele bem entendesse. Nós chegamos com o repertório pronto para ele. Ele fechou as 12 para a gente, falou onde poderia render mais. E jogamos essas canções na mão dele. E tudo era gravado. Aquilo que, eventualmente, a gente achava que valia a pena, a gente inseria no disco. Rony, tem uma pessoa que, na produção desse disco, além do maestro Cozella, né? É, Damiano Cozella. Damiano Cozella. Que é muito importante. Meu querido amigo Arnaldo Sacoma. Arnaldo Sacoma. Ele é uma pessoa que você gravou seis de doze faixas. É, meu parceiro. Fizemos muita música juntos. Que tipo de input ele trouxe naquele momento? Olha, para mim, ele conseguiu, de certa forma, sintetizar aquilo que eu queria dizer musicalmente. Esse eu acho que é o input. Isso é a história do... Você plugar, na verdade, uma verdade que era minha, mas que ninguém entendia. Arnaldo me ajudou muito. Eu devo muito a ele. Mas a ideia da gente, nesse LP, era se aproximar de uma coisa chamada concretismo. Que era a poesia concreta da época. Que tinha o poeta Décio Pinhatari como sua maior expressão. Que eu gostava muito, porque achei que a gente podia fazer um trabalho popular, porém diferente do que estava na época. É uma pergunta capriciosa aqui que eu quero te fazer. Por que você vinha de uma família que tinha dinheiro? Você era um cara boa pinta, bonito, figura carismática, mas ao mesmo tempo tem um lado meio rebelde nesse disco aqui. Olha, eu não sou esse cara bem comportado ou não, hein? Vocês não estão entendendo. Tem um pouco disso, não tem? Vamos quebrar essa onda, né? Exatamente isso. Bom garoto, pequeno... Não tinha o Pequeno Príncipe também, o nome do programa? É quase um manifesto do seu... Como você falou? O seu alter ego. É verdade, é verdade. E é exatamente isso. O disco começa com o meu novo cantar. Na verdade, quase não. É uma declamação sua, né? Eu não sei de onde venho, nem para onde vou, ninguém me escuta, eu não sei quem sou. Procurei meu caminho no vento, mas ele não soprou. Então pedi ao Mar uma trajetória, mas ele secou. É tudo ao contrário do que... Isso é uma entrega daquilo que aconteceu comigo na época. Tô a quem doer, então eu vou cantar. Meu canto é pra valer, meu canto é pra mudar. Um dia vou criar um mundo muito certo, onde o inferno vai pra longe e o céu vai pra em pé. Tem uma música chamada Anarquia, em que ela era classicamente revolucionária. Era uma música de... Eu me insurgia contra o status quo e ninguém entendeu. Amanhã nós vamos pra rua fazer uma tremenda Anarquia, pintar as ruas de alegria. Uma indução ao que acontece hoje no Oriente Médio. Ninguém entendeu o que passava, porque se os sensores fossem brilhantes, essas coisas de fato... Mas era tão subliminar a visão e o texto que muitas vezes a pessoa não entendia. E Anarquia é a canção, uma das vozes que eu compus, que eu mais gosto na minha vida até hoje. Harmonicamente, a letra é uma canção super de protesto, super. Por isso que se identifica com a garotada até hoje. Prepare tudo que é seu Veja se nada você esqueceu Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda Anarquia Pintar as ruas de alegria Como definir esse LP, ouça ouro Espelhos Quebrados. Porque essa é uma canção que busquei na letra dela, essa coisa da poesia concreta, do nonsense. E o arranjo que o Cozella sugeriu e fez, que é com as cordas, é uma coisa que remetia aos Beatles. Espelhos Quebrados, você tem ideia? Nós levamos pro estúdio. Os espelhos. E quebramos lá, quebrados. Quer dizer, isso é um absurdo. Sinto as nuvens de papel Hoje um carro sobe ao céu O sapato é de jornal Mas o incenso é nacional Vem me dizer Outra faixa, Rony Escolhe você, outra faixa do disco A faixa que mais vendeu Na etã que cortaram o compacto Foi Silvia 20 horas domingo Que é uma agenda Em que um cara marca um encontro com a menina E bota na agenda pra não esquecer Como se possível fosse Mas eu gostava dessa canção Porque Tinha o jingle antes Augusta Quase Esquina Jaú Anos depois Esse disco acaba se tornando O culto tem toda uma geração Não só de músicos Mas de gente que gosta Do rock brasileiro E promove E se importa com o rock brasileiro Que trabalhou na reedição Desse disco em CD O que você achou disso? Porque de certa forma Foi um grande reconhecimento É a história que eu falei Que bom que me reconhece Enquanto você está vivo Esse disco representa pra mim Na verdade A devolução da minha juventude Mas ele foi um fracasso de venda Disco que ninguém deu muita bola O porquê que ele hoje está Com essa pegada cult aí Todo mundo falando dele Até falei isso pro Rony outro dia É que por mais que a gente tenha errado Na vida Talvez algumas coisas certas A gente tenha feito É a única razão dele De ele ser Com certeza Era um disco que estava À frente do tempo dele Nós erramos no time ali Mas como que fica Um artista na gravadora Popular como ele era Vendia e vendia muito bem Um artista de peso Do cast Da Polidore Do selo Polidore E de uma hora pra outra Ele faz um disco Que é Feito com uma pegada Completamente diferente Virado pro universo tropicalista De certa forma A capa inclusive Já mostra isso Nós estamos falando De mundos diferentes O mundo da discografia Nesses anos É um O mundo da discografia Depois dos anos 80 É outro A liberdade que a gente tinha De criar e de produzir E de buscar coisas A companhia não vivia A única e exclusivamente De faturar O conceito de gravadora Não era o conceito Claro que era um negócio Era um negócio Tinha que ser um negócio Porque senão Fechava Ela tinha que vender Ela tinha que fazer Só que ela Tinha um As pessoas que trabalhavam Nela Tinham sempre Um objetivo maior Que era o objetivo De criar Essa pequena audição Que a gente fez Do disco agora Como é que ela bate Em você Você acha que é um disco Não é nem atual Ele é atemporal Eu diria Esse disco é atemporal Mas ninguém entendeu Na época Mesmo Foi preciso que esse processo Cronológico Invadisse A minha vida Para que eu pudesse Encontrar Nesse trabalho De fato Uma grande alegria Por esse disco Eu acho que valeu a pena No ano seguinte Em 1968 Rony Von Continuaria Sua busca Por outras sonoridades E gravaria O seu quarto LP Mas aí Já é uma outra história Meu amor Meu canto é de despedida O violão já tem saída Tem uma canção sentida Pra cantar em outro lugar Só porque Eu ponho fé nesse meu canto E se eu colho Eu mesmo planto Vou sem Deus Sem Pai de Santo Vou embora Sem te olhar Meu amor Não se dança De me esperar Pois vou juntar Felicidade Vou juntar Da saudade Vou juntar Do dinheiro Só pra gente Se juntar E quando eu chegar Vai ter rei Vai ter rainha Vai ter meu pai Minha madrinha Vai ter padre Coroinha Todo mundo E quando eu chegar